Mestre Penha, o símbolo que é da bateria é Mestre Penha. 30 anos de simpatia, como é que é isso? Olha, rapaz, eu não sei informar. Pra mim, cada ano é o primeiro ano, né? Todo ano é o primeiro ano de simpatia. Mas pra gente é uma curiosidade muito grande. É um trabalho gostoso que a gente faz com prazer. É um bloco que a gente ama, que faz parte da família. É um bloco familiar. E eu sinto muito feliz por estar comemorando os meus 30 anos de simpatia. Por exemplo, ano passado eu tive um problema sério, né? Diabete. Com todos os filhos de cenário. E jamais eu tenho que estar aqui esse ano. Eu estou comemorando os meus 30 anos. Mas Papai do Céu entrou. E comemorei o meu aniversário de 50 anos de simpatia no maior estilo. Como é que foi o casamento? Mestre Penha. Sua bateria. E um bloco de simpatia e quase amor. E depois os outros blocos de Carabao Carioca. Olha, rapaz, é um casamento pelo seguinte. Porque acabou a gente entendendo a diferença. Eu venho de bloco Canário da Laranjeira. Eu venho de Botafogo. Vários blocos. E depois fui para a escola de samba. Eu comandei no grupo especial Audito da Ponte. Eu comandei muito tempo, 8 anos, a tradição. Passei 20 anos na minha vida na bateria. Tocando surdo na cortela. Mas eu consegui entender a diferença de uma bateria de bloco para a bateria de escola de samba. É uma coisa muito gostosa de misturar no bloco. A escola de samba é muita determinação, muito regulamento. E o bloco já é mais alegria, mais felicidade dos componentes, muito missa. Pode tocar mais aberto e mais alegremente. E agora você está montando até uma equipe, não é? A equipe do mestre Penha, Ari e Isoto. Isso. O mestre Ali, eu queria falar especial do mestre Ali. Que é um amigo, um irmão, um companheiro, um parceiro. Que eu acabei chamando para ele trabalhar comigo no Simpatia. Lá em cima, lá no Jardim Botânico, lá no condomínio. Isso há 20 anos atrás. E ele está comigo até hoje. Desenvolvendo um trabalho muito bonito com a oficina dele. Eu também tenho a oficina de percussão lá no Borra Azul. Formei hoje, esse ano eu formei 15 abogôs. E está dando um diferencial. A bateria do meu óculos está sendo muito elusiasta. O trabalho do mestre Ali é um trabalho do Danso Lins. Os dois dessas coisas também são muito importantes para a gente também. Nessa união, nessa família, simpatia, quase amor. A qual? Tem outros blocos. Como os escravos da Mauá, a imprensa que jogamos. Meu bem, volta já. Palhaço e louco. Tivemos também a escola de samba. Embaixadores da Alegria. E também o nome do óculos que nós acabamos de montar agora, que é o... Se essa rua for sumir. Carnaval carioca é carnaval do mestre. Parabéns. 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 Parabéns.